O que é a Shopping Carlias? Tivemos também o prazer de conversar com o pessoal de rádios locais, ver como que se tornaria esse empreendimento na cidade de Nova Mutum. Como que estava precário, se tinha empresas que prestavam o serviço adequadamente e fizemos todos eles esse levantamento para depois chegar à conclusão de abrir a Shopping Carlias em Nova Mutum. E tivemos também o prazer de conversar com pessoas da comunidade da prefeitura, o secretário Duval, de Comércio, Indústria e Turismo, que nos ajudou muito também na abertura da empresa. Foi em grandes indicações de clientes de abertura da empresa na cidade de Nova Mutum. E hoje, por que Shopping Carlias? Que é diferente o nome, né? Isso, é um nome bastante diferenciado. Porque assim, quando a pessoa lê Shopping, o que é Shopping? É um conjunto de grandes coisas num só lugar. Correto. Que é isso que a gente tenta ser hoje. Que nem a Shopping Carlias hoje não trabalha só com o ramo de Carlias. Ela trabalha também com representações de grandes empresas, como Grupo Siloc, Grupo Ananda Perfis e Newfix Fixação. O que são isso? A parte toda estrutural que a gente precisa para manter a Shopping Carlias e fornecer para todos os comerciantes que nesse ramo trabalham. Produtos como selantes, produtos como fixação, parafuso, ribite, broca. E também a parte de telhas e bobina de chapa Carlias. Tá certo. Trabalha com residencial, grandes indústrias. Isso. Trabalhamos desde a obra baixa até grandes obras, como armazéns, viemos trabalhar em frigorífico, em grande porte. Nós entrevistamos várias pessoas, o nome da Shopping Carlias foi citado com muito carinho. Qual que é o segredo do sucesso? O sucesso está na dedicação. E sempre trabalhar em si, o cliente, como uma forma de propaganda. O que é a propaganda? Ele está satisfeito com o produto e se sente privilegiado em levar a esse nome a seus amigos. Tá certo. O que você espera da Copa do Mundo 2014 do Cuiabá, já que você está há 15 anos no estado? Olha, eu pretendo assim, uma visão de grande crescimento para o estado de Mato Grosso, em si, para as cidades vizinhas. Como a gente tem hoje a Chapada dos Guimarães, que vai ser um ecoturismo muito grande. Temos também a cidade de Cássicos, que vai trazer bastante turismo. E assim, o turismo do sistema empreendedor do estado do Mato Grosso, que a gente está focado hoje na cidade. Nova Mutum, Lúbios do Rio Verde, Sorriso e Sinop. Que se tornou o foco de Mato Grosso hoje. E eu acho que ela vai trazer muitos benefícios a nós. E qual seria o projeto da Shopping Cargo para 2010? Ou já tem alguma coisa sendo executada? Tem muita coisa sendo executada. Além da sede própria? Além da sede própria, que a gente estaria inaugurando mais uns 6, 7 meses à frente. Temos em si colocações de produtos já, de vez como representantes, produtos à pronta entrega no mercado. E estamos aumentando a nossa máquina de produção, que temos que colocar a de 8 metros. Que hoje a gente, felizmente, temos a de 6 metros de comprimento. E você acha que isso para 2010? Isso para 2010 ainda. O que você falaria para os jovens, já que é um empresário jovens, do município de Nova Mutum, que você fala, para espelhar naquilo que você faz o melhor? Seja sempre um buscador do seu sonho. Tentar realizar eles o mais rápido possível e tentar ser, não só o jovem, estudo tudo. Sim, estudo em primeiro lugar. Mas em si, se dedique ao trabalho. Seja um empreendedor para você ser o exemplo de uma planta. Plante e colha depois. Tá certo. Em nome da Shopping Cargo, um agradecimento aos seus clientes, pessoas que têm contribuído diretamente com vocês. Eu agradeço a todos os meus clientes, a todos os meus fornecedores e as pessoas que estão ali, dia após dia, acreditando no nosso trabalho. E que a Shopping Cargo vai dedicar a todos os nossos clientes um voto de confiança e agradecer a todos e que tenham um bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.